Olá, meu nome é professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de Física. Olá, agora nós vamos dar início à primeira aula da segunda competência que envolve o estudo dos fenômenos a respeito da eletrostática. Bom, em primeiro lugar, o que é a eletrostática? A eletrostática nada mais nada menos é do que se, olha aqui, se nós pegarmos a palavrinha e dividirmos ela em dois, por exemplo, dividir ela num radical elétrico e num radical estática, nós podemos perceber o seguinte, eletro é um estudo associado às cargas elétricas, ao que compete aos fenômenos, às partículas que constituem, no nosso caso de hoje, o átomo. E estática significa dizer que esses corpos estão em repouso. Então, a ideia da eletrostática é o estudo dos fenômenos e propriedades associados às cargas elétricas, porém, elas estando essencialmente em repouso. Estudar essas cargas em movimento compete ao estudo da eletrodinâmica. O nível de abstração da eletrostática está no nível atômico, então a gente estuda essencialmente as propriedades das partículas que formam o átomo. Hoje é sabido que o átomo é formado essencialmente por três partículas, que são o elétron, o próton e o nêutron. O próton e o nêutron se situam no núcleo do átomo, constituem a maior massa do átomo, está concentrada no núcleo, e em torno desse núcleo você tem uma região de probabilidade de encontrar elétrons, que é chamada de eletrosfera, nuvem eletrônica desse átomo. Então, o nosso estudo compete às propriedades dessas três partículas essencialmente, porém, lembrando que elas estão essencialmente em repouso. A primeira propriedade que se fala quando se trata a eletrostática é a propriedade que essas partículas têm de interagir. Essas partículas interagem entre si, e essa interação é o tanto quanto conhecida, que é o seguinte, a interação entre as partículas, como por exemplo, elétron e elétron, se eu tenho dois elétrons próximos numa mesma região, acontece que eles sofrem uma repulsão. Dois prótons próximos um ao outro, eles também sofrem uma repulsão. Já elétron e próton, eles sofrem uma atração, e o neutro elétron ou nêutron próton, eles não interagem eletricamente. Há uma interação, porém, essa interação não é estudada dentro do âmbito da eletrostática. Ela envolve um formalismo, tanto matemático quanto físico, conceitual, bem mais avançado, bem mais complicado. De tal forma com que o nosso estudo de cargas elétricas restringer-se a essencialmente ao próton e ao elétron. A partir dessa interação que a gente já justifica uma das primeiras ideias para se representar esses fenômenos. É dar a essas partículas uma característica, uma representação matemática. Isso envolve o fato do nosso problema ser um tanto quanto abstrato. Então, representar algo que a observação não se faz diretamente, como, por exemplo, não se observa diretamente um elétron ou um próton ou um nêutron, então se faz necessário com que haja uma linguagem mais abstrata. E essa linguagem abstrata que permite esse olhar para o nosso fenômeno é a matemática. Então, nós vamos dar a essa propriedade de interação elétrica uma representação matemática. A ideia é simplesmente associar uma quantidade que esta quantidade irá justificar os nossos fenômenos. A esta quantidade que agora a gente vai caracterizar os nossos corpos como, de fato, cargas elétricas, é chamado de carga elementar elétrica. Então, tanto o próton quanto o elétron que interagem eletricamente, a gente fala que eles são dotados dessa quantidade. Isso para que se consiga justificar a interação entre eles. Olá, meu nome é professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de física. Olá, agora nós vamos dar início à primeira aula da segunda competência que envolve o estudo dos fenômenos a respeito da eletrostática. Bom, em primeiro lugar, o que é a eletrostática? A eletrostática nada mais, nada menos é do que se... Olha aqui, se nós pegarmos a palavrinha e dividirmos ela em dois, por exemplo, dividir ela num radical elétrico e num radical estática, nós podemos perceber o seguinte, eletro é um estudo associado às cargas elétricas, ao que compete aos fenômenos, às partículas que constituem, no nosso caso de hoje, o átomo. E estática significa dizer que esses corpos estão em repouso. Então, a ideia da eletrostática é o estudo dos fenômenos e propriedades associados às cargas elétricas, porém, elas estando essencialmente em repouso. Estudar essas cargas em movimento compete ao estudo da eletrodinâmica. O nível de abstração da eletrostática está no nível atômico, então a gente estuda essencialmente as propriedades das partículas que formam o átomo. Hoje é sabido que o átomo é formado essencialmente por três partículas, que são o elétron, o próton e o nêutron. O próton e o nêutron se situam no núcleo do átomo, constituem a maior massa do átomo concentrada no núcleo, e em torno desse núcleo você tem uma região de probabilidade de encontrar elétrons, que é chamada de eletrosfera, nuvem eletrônica desse átomo. Então, o nosso estudo compete às propriedades dessas três partículas essencialmente, porém, lembrando que elas estão essencialmente em repouso. A primeira propriedade que se fala quando se trata a eletrostática é a propriedade que essas partículas têm de interagir. Essas partículas interagem entre si, e essa interação é o tanto quanto conhecida, que é o seguinte, a interação entre as partículas, como, por exemplo, elétron e elétron, se eu tenho dois elétrons próximos numa mesma região, acontece que eles sofrem uma repulsão. Dois prótons próximos um ao outro, eles também sofrem uma repulsão. Já elétron e próton, eles sofrem uma atração, e o neutro elétron ou neutro próton, eles não interagem eletricamente. Há uma interação, porém, essa interação não é estudada dentro do âmbito da eletrostática. Ela envolve um formalismo, tanto matemático quanto físico, conceitual, bem mais avançado, bem mais complicado. De tal forma com que o nosso estudo de cargas elétricas restringer-se a essencialmente ao próton e ao elétron. A partir dessa interação, que a gente já justifica uma das primeiras ideias para se representar esses fenômenos. é dar a essas partículas uma característica, uma representação matemática. Isso envolve o fato do nosso problema ser um tanto quanto abstrato. Então, representar algo que a observação não se faz diretamente, como, por exemplo, não se observa diretamente um elétron ou um próton ou um nêutron, então se faz necessário com que haja uma linguagem mais abstrata. E essa linguagem abstrata que permite esse olhar para o nosso fenômeno é a matemática. Então, nós vamos dar a essa propriedade de interação elétrica uma representação matemática. A ideia é simplesmente associar uma quantidade que esta quantidade irá justificar os nossos fenômenos. A esta quantidade, que agora a gente vai caracterizar os nossos corpos como, de fato, cargas elétricas, é chamado de carga elementar elétrica. Então, tanto o próton quanto o elétron que interagem eletricamente, a gente fala que eles são dotados dessa quantidade. Isso para que se consiga justificar a interação entre eles. São cargas elétricas porque são dotados desta quantidade. Esta quantidade, pessoal, ela é representada por um símbolo E, e este valor E, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, em que coulombe representa a unidade de medida. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês o que significa um coulombe, a ideia do coulombe, qual é. Então, essa representação matemática, pessoal, ela justifica o fato das nossas cargas serem dotadas de propriedades elétricas. Como são duas cargas e a representação numérica é a mesma, a gente diferencia quanto ao sinal. A escolha desse sinal para representar algebricamente as nossas partículas é uma escolha arbitrária. Foi feita uma convenção para representar as cargas a partir de sinais juntos a este número, a essa carga elementar elétrica, essa quantidade de eletricidade que as nossas partículas possuem. Então, convenciona-se que o elétron, ele é representado por um sinal negativo, menos E, portanto, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e o próton é representado por um sinal algébrico positivo, portanto, mais E. Que estão, fica? Então, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o nêutron, como ele não é uma partícula elétrica, ele não interage eletricamente, é conveniente representá-lo como 0E, ou simplesmente 0. Isso representa matematicamente que o nêutron, ele não possui atividade elétrica, ele não interage eletricamente como o próton ou o elétron interagem entre si. Então, essa escolha do sinal, a gente pode representar a ideia de que o próton é uma partícula positiva e o elétron uma partícula negativa. Porém, tem a ciência de que realmente não são positivas ou negativas. O elétron não é uma bolinha com o sinal de menos, ou o próton é uma bolinha com o sinal de mais. Essas representações algébricas, elas são essencialmente arbitrárias. Eu vou mostrar para vocês que é uma convenção que possui um significado, tanto matemático quanto físico, muito interessante. Ela permite abstrações que o nosso olhar direto para o fenômeno não nos dá. Agora nós vamos discutir a relação elétrica, não de uma partícula, mas sim de um corpo. Um corpo que é formado por um aglomerado de átomos, ou seja, um corpo possui vários prótons, vários elétrons e vários nêutrons. A nossa análise agora vai se dar a partir do corpo. Quais são as propriedades elétricas de um corpo, que é formado por vários prótons e vários elétrons. Ora, a representação elétrica que se faz para um corpo é a partir da ideia de quantidade de carga. E o próprio nome sugere, é uma quantidade de cargas. Então a gente tem a contribuição, a gente conhece a contribuição elétrica de um próton e de um elétron. Um corpo, então, que é formado por vários deles, vai ser a sobreposição dessas contribuições, ou seja, dessas cargas elementares elétricas. Como a gente representou eles convenientemente por representações matemáticas, por sinais algébricos, essa ideia permite, então, com que haja operações matemáticas a serem feitas com esses corpos. Então aqui eu peguei um exemplo qualquer de um corpo que possui um, dois, três, quatro, cinco, seis prótons e dois elétrons, representados convenientemente pela nossa convenção de que os prótons são representados por sinais algébricos positivos e os elétrons por sinais algébricos negativos. Então, ora, a contribuição elétrica total deste corpo, dos elétrons e dos prótons, se dá por seis cargas elementares elétricas cujo sinal algébrico é representado por positivo, ou seja, eu tenho seis prótons que interagem eletricamente e aqui eu tenho duas partículas elementares elétricas que são dotadas dessa representação algébrica negativa, portanto, elétrons. Ora, como a carga elementar elétrica é a mesma, isso permite a operação de colocar ela em evidência e eu ficar com, então, seis menos dois, né? Dois números sendo subtraídos. E o resultado dessa subtração vai me dar quatro. Com a carga elementar elétrica, então, quatro e positivo, né? O que significa, então, que este corpo, que possui seis prótons e dois elétrons, né? Juntos, a contribuição elétrica dessa sobreposição, dá pra gente um corpo que possui quatro prótons, né? O que é essa equivalência, esse operador lógico, matemático aqui, mostra que um corpo que tem seis prótons e dois elétrons, ele tem o mesmo comportamento elétrico, um comportamento elétrico equivalente ao que eu me refiro na interação de um corpo que é dotado de quatro prótons, né? Então, agora, a gente vai generalizar essa ideia, né? Porque, na natureza, os corpos possuem qualquer número de prótons e qualquer número de elétrons, que eu, convenientemente, chamei de NP, o número de prótons, e NE, o número de elétrons. Então, ora, representando o quê? Pela quantidade de carga, eu tenho, simplesmente, essa ideia da subtração entre o número de prótons com o número de elétrons. Como são cargas elementares elétricas, acaba sendo multiplicado por E, né? Como o meu corpo, ele tem cargas em excesso, eu tô chamando as cargas em excesso, simplesmente, de N, né? Pra que essa subtração já fique implícita na ideia da carga em excesso, né? Então, ora, o que a gente fica? Que Q, a quantidade de carga, nada mais, nada menos é do que um múltiplo inteiro de uma unidade pequena, né? De uma quantidade de eletricidade. Então, a quantidade de carga, nada mais, nada menos é do que um múltiplo de várias partículas elementares, né? De várias partículas dotadas de cargas elementares elétricas, né? Isso daí, representar essa ideia de que eu tenho uma grandeza, que é a quantidade de carga, que pode ser escrita como múltiplo inteiro de uma menor unidade, que no caso, a eletricidade de um próton ou de um elétron, na física, essa propriedade, as grandezas que possuem essa propriedade, são grandezas que são quantizadas, né? O que significa quantizado? Quantizado vem do latim quanto, que significa pacote. Então, a quantidade de carga, nada mais, nada menos é do que pacotes de eletricidade de um elétron ou de um próton, né? Por isso que a gente chama de quantidade de carga. Então, o comportamento elétrico de um corpo, ele se dá pela sobreposição dos comportamentos elétricos, de um elétron ou de prótons. Essa é a ideia de representar matematicamente a quantidade de carga, né? Então, essa é uma propriedade extremamente interessante e bastante utilizada nos conceitos da eletrostática, de que a carga elétrica, ela é escrita como múltiplo inteiro de uma menor unidade, né? Então, ora, o nosso corpo, ele pode ser positivamente carregado. Quando? Quando ele tiver mais prótons do que elétrons, ou seja, o número de elétrons menor do que o número de prótons, né? Se a gente olhar para essa subtraçãozinha aqui, se o número de elétrons for menor do que o número de prótons, esse valor Q vai me dar positivo. Então, matematicamente, o que é um corpo carregado positivamente? Um corpo carregado positivamente é um corpo cuja quantidade de carga é positiva, né? Então, um corpo negativamente carregado é um corpo em que o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Se a gente olhar para essa subtração, este número tem que ser maior do que esse. Portanto, a quantidade de carga é negativa. Então, ora, o que é um corpo carregado negativamente? Um corpo cuja, né? A quantidade de carga, ela é menor do que zero, ou seja, negativa. E um corpo neutro é um corpo em que o número de prótons e o número de elétrons são equivalentes, são iguais, né? Ou seja, a quantidade de carga será nula, né? Falar que um corpo é neutro é dizer que ele corresponde eletricamente ao comportamento de um nêutron, né? Ele não interage eletricamente. Ora, então aqui, pessoal, esse corpo, por exemplo, que eu me peguei como exemplo, ele possui uma quantidade de carga positiva, o que significa, então, que ele está carregado positivamente, né? Então, ora, então essa nossa representação matemática para a quantidade de carga, ela abarca bem, né? Essa ideia de que um corpo é representado, de fato, pela sobreposição das quantidades elementares elétricas, né? De um elétron ou de um próton. Com essa ideia, agora, a gente pode definir o que é um Coulomb, né? Um Coulomb é aquela unidade de eletricidade que a gente estava se utilizando, né? Então, ora, se eu usar a equivalência de que eu tenho uma quantidade de carga de um Coulomb, eu posso descobrir, então, quantas partículas formam essa eletricidade de um Coulomb. Então, fazendo essa continha aqui, trocando o quê? Por um Coulomb e E pelo valor dado da carga elementar elétrica, 1,6 vezes 10⁻¹⁹, isolando o N, o número de partículas, né? Em excesso, a gente vai ter 6.250 vezes 10⁻¹ partículas em excesso. Então, um Coulomb, ele corresponde a 6.250 quadrilhões de prótons ou de elétrons em excesso, né? Percebam que um Coulomb é uma quantidade muito grande de partículas, né? Mais especificadamente, 6.250 quadrilhões de partículas para se formar um Coulomb. Então, é muito usual você ter, né, ordens de grandezas que deixem um pouco, esse número um pouco menor, né? Esses Coulomb representados de forma menor, como, por exemplo, o micro, que equivale a milionésima parte, né? 10⁻¹⁶, como, por exemplo, o nano, que equivale a bilionésima parte, que equivale a 10⁻⁹, né? E pico, que equivale a trilionésima parte, né? Ou seja, 1 dividido por 1 trilhão, ou seja, 10⁻¹⁰. Agora nós vamos discutir a eletrização propriamente dita, né? O que é a eletrização? A eletrização simplesmente é um processo. Um processo em que você faz, fazendo com que um corpo inicialmente neutro, né, torne-se carregado. Ele adquira uma carga, né, diferente de zero. Então, a quantidade de carga desse nosso corpo, que inicialmente é neutro, torna-se A diferente de zero. Os processos que envolvem carregar um corpo, eles são chamados de processos de eletrização, no qual nós vamos ver três tipos diferentes de processo, né? Que são eles, a eletrização por atrito, também conhecida como triboeletrização, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Esses três processos de eletrização, eles acontecem de forma muito comum no seu dia a dia, né? O primeiro processo que a gente vai discutir vai ser o processo de eletrização por atrito, né? Então, a eletrização por atrito, como o próprio nome sugere, né, é você ter dois corpos e atritar um corpo no outro, né? De tal forma com que esse atrito faça com que haja uma nova distribuição de cargas. As cargas vão passar de um corpo para outro corpo, né? Então, esse fenômeno, ele é muito comum, né? Às vezes acontece, de forma muito usual, você tá com uma blusa de lã e andando no dia a dia, né? Em ambientes, geralmente, frios e de ar seco, você percebe que a hora que você tira a sua blusa de lã, ela tem uma certa estática, né? Você ouve até o barulhinho, você coloca o seu braço próximo, você vê os seus pelos sendo orientados, sendo atraídos para a blusa, né? Ou então, algo que acontece bastante no dia a dia é, por exemplo, você num shopping que tem ar-condicionados, né? Que deixa o ambiente mais gélido e o ar bem seco. Isso daí favorece bastante os processos de eletrização por atrito, né? Andando nesse shopping, o vento gélido e seco, ele atrita em você, né? Fazendo com que haja esse processo da eletrização. E é bem comum você, andando no shopping, passar perto de uma outra pessoa, encostar na outra pessoa e levar um choque, né? Esse choque é justamente o fato de você e aquela pessoa estarem carregadas, né? Fazendo com que haja a interação elétrica entre um corpo carregado e outro corpo, né? Então, esse choque, ele é justificado justamente pelo fato de que você estava eletrizado, né? Acontece bastante também de carros que se deslocam por longas distâncias em estradas, né? O vento sendo atritando a lataria do carro, faz com que o carro fique eletrizado. Então, é bem comum você sair do carro, encostar a mão na lataria, então a pessoa encostar a mão na lataria e receber um choque, né? Esse choque também está associado justamente com o fato de que os corpos estavam carregados, eletrizados, né? Então, esses fenômenos de eletrização por atrito, eles são bem comuns, né? Aqui eu peguei um exemplo extrativo, que é você pegar uma barra de vidro, né? E um pedacinho de lã e atritar a lã com a barra de vidro, né? O que que acontece? Acontece que a região atritada, somente a região atritada, é que fica carregada, né? Aqui, a gente sabe que o vidro, ele fica carregado positivamente, ou seja, se inicialmente o vidro estava neutro e ele ficou carregado positivamente, significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Para tal, é necessário, então, que ele perca os elétrons, mas para onde vão esses elétrons? Esses elétrons, eles vão para o nosso material, né? O outro material, no caso, o pedaço de lã, né? Então, o vidro perde elétrons e a lã recebe esses elétrons que ele perdeu, né? Então, a lã, como ganhou elétrons, ela fica com mais elétrons do que próton, portanto, ela fica carregada negativamente, né? Uma coisa interessante da gente perceber aqui na eletrização por atrito é duas coisas. Primeira coisa é que eu posso atritar corpos que são isolantes elétricos, né? Isso é uma vantagem, o material para que haja a eletrização por atrito não necessariamente precisa ser um material condutor, né? Um material metálico, ele pode ser um material isolante, eletricamente falando, como, por exemplo, a barra de vidro e o pedaço de lã, que são isolantes, né? E outra coisa que é interessante da gente perceber é que é uma propriedade extremamente importante na física. É que a carga elétrica, ela se conserva. A quantidade de elétrons que a barra de vidro perde é a mesma quantidade de elétrons que o pedaço de lã ganha, né? Isso porque a carga elétrica, ela não pode sumir, né? Ela tem que ir para algum lugar. Então, se ora, a barra de vidro perde, para esse sistema isolado que envolve unicamente a barra de vidro e o pedaço de lã, né? A quantidade de cargas que o vidro perde é a mesma quantidade de cargas que a lã recebe, né? Se, por exemplo, o vidro perde um milhão de elétrons, a lã com certeza absoluta vai receber esses um milhão de elétrons. Então, aqui é uma transferência da quantidade de carga do barra de vidro para a quantidade de carga, né? Para a lã. Então, isso daqui é um princípio extremamente importante, que é a conservação de carga. Toda eletrostática se baseia nesse princípio de conservação de carga. Então, ora, agora eu vou fazer uma experiênciazinha bem rápida, que aqui eu tenho uma caneta, né? De plástico e aqui em minhas mãos eu tenho pedaços de papel. Então, a ideia de atritar, pessoal, é simplesmente pegar a caneta e atritar ela, por exemplo, na minha blusa, né? O que está acontecendo aqui? Esse atrito fornece energia para o meu sistema, né? Esse atrito aumenta a temperatura da caneta. O que significa que aumenta a temperatura? Significa que as partículas estão ficando mais agitadas, né? E essa agitação maior das partículas, no caso aqui dos meus elétrons do plástico ou da minha blusa, fazem com que eles transitem de um corpo para outro, né? Ou seja, alguém aqui está perdendo elétrons e o outro corpo está ganhando esses elétrons, né? Então, de tal forma com que eu estou eletrizando tanto a caneta quanto a minha blusa, né? A carga tem que se conservar, quanto um perde é a mesma quantidade que o outro ganha. Então, vamos ver se já é o suficiente, né? E vamos ver se há interação elétrica agora. Olha lá, os meus pedaços de papel, eles são atritados pela minha caneta, né? Então, isso daqui mostra que, de fato, a caneta foi eletrizada nessa região que eu atritei. Caso eu coloque a outra região que eu não atritei, não há interação, né? Toda essa parte aqui da caneta, ela está neutra. Já esta parte aqui, né, ela está carregada. O que, de fato, mostra para a gente a eletrização por atrito, né? Como é que a gente reconhece que um corpo ficou carregado positivamente ou então negativamente? Existe uma tabela chamada de série triboelétrica em que ela dispõe aqui para a gente vários materiais, né? Então, a ideia não é decorar a tabela, mas sim saber ler a tabela. E como é que se lê a série triboelétrica? É simples, pegue dois materiais quaisquer da nossa tabela. Como, por exemplo, vamos pegar aqui o vidro e um gato, né? Se eu pegar o gato e atritar ele no vidro, o que acontece? Nessa tabela, os materiais, na sua escolha, o material que está mais acima, ele perde elétrons, portanto, ele fica carregado positivamente. E o material mais abaixo, ele ganha esses elétrons perdidos pelo outro material. Ou seja, ele fica carregado negativamente. Então, no nosso caso, o gato, ele vai ficar carregado negativamente e o vidro vai ficar carregado positivamente, né? Então, esse daí também é um fenômeno muito comum. O gato é interessante de perceber que ele se encontra na série triboelétrica. E se você tem um gato, é muito comum, né? Na sua casa, principalmente, se há tapetes, o gato, ele fica andando pelo tapete, atritando o pelo dele no tapete, o gato fica carregado. Na hora que ele passa perto de um material metálico, né? Você vê que o gato dá aquele salto, sai correndo. Isso porque ele tomou um choque, né? O gato, ele eletriza com muita facilidade, né? Então, essa série triboelétrica, ela mostra pra gente como um corpo se comporta quando é atritado a outro corpo, né? Então, a série triboelétrica mostra a relação. Não há necessidade de decorá-la, porém, é extremamente importante saber ler a tabela série triboelétrica, né? Então, aqui a gente consegue mostrar o quão fácil é do corpo ganhar ou, então, perder elétron, né? É uma comparação entre dois materiais. Nosso próximo processo de eletrização vai ser a eletrização por contato, né? Como o próprio nome sugere, vai haver o contato entre dois corpos que estão carregados, né? Porém, no nosso problema, a gente vai fazer uma série de aproximações, como, por exemplo, os nossos corpos que entrarão em contato são esféricos, né? E, além de tudo, são esferas condutoras, ou seja, elas têm facilidade em conduzir no movimento das minhas partículas. Ô, caralho! Não, nem precisa parar. Então, se baseia em aproximações. Essas aproximações é de tal forma com que os nossos corpos são esféricos, condutores e idênticos. À medida que eu for desenvolvendo o raciocínio, eu vou justificar essas aproximações para vocês. Então, ora, vou fazer dois casos. O primeiro caso envolve duas esferas metálicas, portanto, condutoras, né? Em que uma dessas esferas, no caso aqui, a que eu representei arbitrariamente por A, está carregada negativamente e a esfera B está neutra, né? Por questão de conveniência, eu chamei a quantidade de carga da esfera A de simplesmente Q, de quantidade de carga. Como, ora, ela está carregada negativamente, QA tem que ser, portanto, menor do que zero. Então, olha, o próximo passo é, a minha esfera A e a esfera B, elas vão atingir um contato, né? Elas vão entrar em contato. Esse contato entre as duas esferas, ele se dá até que se atinja o equilíbrio eletrostático. Ora, o que significa o equilíbrio eletrostático e o que acontece quando as esferas entram em contato? Quando as esferas entram em contato, pessoal, acontece algo que é extremamente interessante. Aqui, entre essas esferas, há uma repulsão. Perdão, aqui, entre essas cargas que estão distribuídas homogeneamente na esfera, há uma certa repulsão. Quando as cargas adquirem o contato, essa área, essa superfície que elas podem se... Esparro eletrostático, ou seja, as duas cargas, as duas esferas têm a mesma quantidade de carga, se faz necessário, então, que os elétrons passem da esfera D para a esfera C. Então, aqui, a hora que eu separo as minhas cargas depois do equilíbrio eletrostático, eu vou ter tanto a esfera C quanto a esfera D carregada positivamente. Então, essa redistribuição de cargas, a hora que eu separo, faz também com que a quantidade de carga depois da eletrização seja metade da quantidade de carga inicial, tanto para C quanto para D. A conservação se dá da mesma maneira. QC' mais QC, QD' tem que ser a mesma quantidade QC mais QD. Então, assim que a gente mostra matematicamente a conservação de carga. Agora, nós vamos fazer o último processo de eletrização, que é a eletrização por indução. A eletrização por indução, eu vou fazer dois casos. O primeiro caso que eu vou tratar com vocês é o caso em que eu tenho uma esfera carregada negativamente e um corpo neutro. Aqui, o formato dos corpos, ele não é tão importante como eu vou mostrar para vocês. A esfera A nós vamos chamar de esfera indutora e a esfera B de esfera induzida. Ou corpo indutor ou corpo induzido. Tanto faz, tanto fez. A indução tem um detalhe que é extremamente importante. Ela se faz a partir de quatro passos. E a ordem desses passos, elas têm que ser respeitadas estritamente. Caso contrário, a indução não se faz. Então, ora, o primeiro passo é aproximar os corpos. Preste atenção. Aproximar os corpos. Então, eu pego a esfera A e a esfera B e coloco elas próximas uma da outra. Não há contato. Elas estão próximas. A indução se faz, pessoal, aproximando as esferas, não colocando elas em contato. Aproximando as esferas, essa esfera carregada, esse corpo carregado, vai redistribuir as cargas do corpo neutro, fazendo com que os elétrons desse corpo neutro sofram uma repulsão. Então, eles vão se concentrar agora no outro hemisfério, afastado da esfera A. Então, eles vão ficar nesse hemisfério direito aqui da esfera B. Como, ora, os meus elétrons vão passar desse hemisfério para esse hemisfério, esse hemisfério aqui vai ficar carregado positivamente. Preste atenção. Por mais que as cargas estejam redistribuídas, o corpo B continua neutro. Ele continua neutro. A única coisa que foi feita foi que houve aqui uma redistribuição das cargas. Porém, a esfera B, como um todo, ela continua neutra. Essas cargas da esfera A, a gente chama de cargas indutoras, porque elas vão induzir uma redistribuição nessas cargas. Por isso que elas são chamadas de cargas induzidas. Isso conclui o primeiro passo. O segundo passo é, na presença do corpo indutor, conectar um fio terra. O que é um fio terra? Um fio terra nada mais nada menos é do que um fio que liga o corpo ao planeta Terra. Então, aqui a gente tem a esfera A, a esfera B e o meu fio terra. O que o fio terra faz? O fio terra, pessoal, ele vai escoar esses elétrons neste hemisfério para o planeta Terra. Então, a Terra vai receber esses elétrons. Então, os meus elétrons vão descer pelo fio terra, pensem em direção ao planeta. A Terra vai absorver esses elétrons. Para a Terra não muda absolutamente nada. Ela receber um grupo de elétrons não vai fazer com que a Terra fique carregada. Ela continua neutra. Justamente porque essas cargas vão estar, vão se distribuir numa área muito grande. Então, não faz diferença, eletricamente falando, para o planeta Terra receber, sei lá, alguns bilhões, trilhões, quadrilhões de cargas a mais. Elas vão se distribuir numa área que é a do planeta Terra, que é muito grande. O terceiro passo se faz cortando o fio terra. Então, cortando o fio terra, depois que esses elétrons escoaram, então, a minha esfera agora, essa esfera B, ela vai ficar carregada positivamente. Então, ora, quarto e último passo, eu asfasto os corpos para que essa esfera agora carregada reorganize as cargas, fazendo com que haja uma distribuição homogênea. Então, na minha eletrização por indução, o corpo B, que inicialmente estava neutro, no final ficou carregado positivamente. Agora, o segundo caso da eletrização por indução. A única diferença do primeiro para o segundo caso é que agora a esfera A está carregada positivamente. Os passos são os mesmos, o processo continua sendo o mesmo. Aproximando a esfera A do escorpo B, como a esfera A está carregada positivamente, o que ela vai fazer? Ela vai atrair agora os meus elétrons para este hemisfério. Então, aqui eu vou ter uma redistribuição de carga na esfera B, em que os meus elétrons vão passar deste hemisfério para este hemisfério. Lembrando, a esfera B continua neutra, porém, as cargas estão redistribuídas. Houve uma indução nas cargas. Elas foram induzidas a se redistribuírem. Então, o primeiro passo é simplesmente aproximar as esferas, os corpos, fazendo com que haja redistribuição de cargas na esfera induzida. O segundo passo continua sendo, na presença do hidutor, conectar o fio Terra. Agora, a outra diferença, como a gente lembra que os prótons nunca se movimentam no corpo, o que vai acontecer? A Terra vai fornecer elétrons para o meu corpo. Então, estes prótons em excesso, eles vão atrair elétrons do planeta, que para o planeta não faz diferença alguma, perder alguns elétrons. Não vai deixar de ser neutro o nosso planeta. Então, ora, aqui os meus elétrons sobem pelo fio Terra, então, fazendo com que o próximo passo continue sendo cortando o fio Terra, cortar o fio Terra. Ótimo! Como meus elétrons subiu, neutralizou esse hemisfério, separando os meus corpos, a gente vai ter duas esferas carregadas de polaridades diferentes, separando esses corpos. Então, agora, essas cargas em excesso nesse hemisfério vão se redistribuir pelo corpo como um todo. Então, resumão de tudo que a gente viu desses processos de eletrização, por atrito, por contato e por indução. A eletrização por atrito permite com que materiais que são isolantes sejam carregados, somente a região que é atritada é que é carregada, e sempre que, como você atrita um corpo ao outro, um perde e o outro ganha, eles vão ter polaridades diferentes, ou seja, o resultado final de uma eletrização por atrito sempre vai ser dois corpos que estão a polaridades diferentes. Já a eletrização por contato, não. A eletrização por contato, dado aquela premissa de que as esferas são metálicas, condutoras, idênticas e a condição inicial é um corpo carregado e outro neutro, o resultado final vão ser sempre duas esferas de mesma polaridade, ou seja, o mesmo sinal algébrico, as duas positivamente carregadas ou então negativamente carregadas, dependendo da condição inicial. E por final, a eletrização por indução, como eu acabei de mostrar para vocês, o resultado final sempre vai ser dois corpos em que a polaridade deles vai ser diferente. Lembrando que na indução tem o detalhe, a sequência de passos tem que ser seguida de forma bem estrita, não se pode pular um passo, os passos tem que se aproximar, na presença do indutor conectar o fio terra, cortar o fio terra e, por último, afastar os corpos para que haja redistribuição. Um exemplo bem próximo da nossa vida para representar a indução é aquela TV de tubo, não a de LCD ou de plasma, mas sim a TV de tubo, em que se você pega, liga e desliga, as cargas se acumulam na tela, e você vai lá com o seu cabelo ou com o seu braço, e só aproxima o seu braço e o seu cabelo, você vê que ele atrai o seu cabelo. Isso porque há uma redistribuição, e essa redistribuição faz com que haja atração entre esses corpos. Então, a partir disso, a gente finaliza o nosso estudo a respeito da eletrização, os três processos que o vestibular mais cobra. Obrigado pela sua atenção, foi um prazer tê-lo junto a mim, espero que você tenha gostado, desfrute do material, qualquer dúvida, sugestão, pergunta, por favor, tire, acesse o nosso site e retire a sua dúvida.